Trabalhadores da limpeza urbana de Aracaju paralisaram as atividades por 24 horas. É um protesto contra as demissões que vem acontecendo na empresa responsável pela coleta do lixo aqui na capital. Em assembleia realizada em frente à sede da empresa, os garis e margaridas de Aracaju decidiram suspender a varrição de ruas e a limpeza de canais. O protesto é contra a demissão em massa de trabalhadores. O gari Rildo Borges está na lista dos demitidos e disse que foi pego de surpresa. Foi de surpresa. Aí eu estou trabalhando, quando chega o carro da empresa, vem o carro da empresa e me leva, eu e mais dois. Quando chega aqui para dar baixa na carteira, para dar o aviso. Segundo o sindicato, a demissão em massa atinge diretamente os trabalhadores que atuam na varrição das ruas. Até o momento, 198 garis e margaridas foram demitidos e a previsão é de que esse número continue crescendo. A nossa preocupação é com esse aumento de demissões que pode estar ocasionando e com esses pais de família que saíram hoje. Então a gente vai... é um assunto muito pautado hoje a respeito não só das questões de fiscalização do sindicato, mas uma questão caótica e crítica, que são as demissões. A gente hoje só fez uma paralisação de 24 horas com a varrição, a coleta está liberada, a exposição da empresa quer para fazer suas atividades, hoje é zona norte, então a população pode ficar despreocupada nesse sentido. O nosso principal motivo de ir ao Ministério Público do Trabalho é fazer com que essa redução se estanque, que ela pare e que a empresa faça o compromisso lá, na casa do trabalhador, que ela fez com a entidade. A entidade fez uma proposta, já que a Prefeitura Municipal de Aracaju reduziu o contrato, estranhosamente, mas a empresa fez o compromisso de esses que estão sendo demitidos possam ficar no cadastro de reserva para no primeiro momento, no ano 2017, que fosse ampliar o contrato, eles têm uma preferência na recontratação. Através de nota, a empresa CAVO informou que a Prefeitura de Aracaju não efetuou o pagamento conforme acordo mediado pelo Ministério Público Estadual e que, por isso, a coleta de lixo não foi realizada nesta quarta-feira. Ainda de acordo com a empresa, a Prefeitura pagou menos de 20% do montante previsto para duas semanas. Informou ainda que pagou os salários dos funcionários, mas não tem condições de operar sem a contrapartida do município e que aguarda novos repasses para normalizar a coleta. Ainda de acordo com a CAVO, a limpeza pública será readequada para atender a capacidade de pagamento da administração municipal. Houve a redução de equipe, apenas de varrição, conforme acordo mediado pelo Ministério Público. Já a assessoria de comunicação da Insurbi informou que reduziu o volume contratado de trabalho por conta da dificuldade financeira. Esclareceu ainda que não é responsável pelos funcionários da empresa que faz a coleta do lixo.